E com vocês, Pedro Augusto! Socorro, Pedro Augusto! Socorro, Pedro Augusto! Ô Alcir, zóio de gato! Que dia é hoje, hein Alcir? Hoje é sexta-feira Chega de canseira Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é dia de tomar um goró Hoje é sexta-feira É sexta-feira, meu amor Paga mais cerveja Mais um programa na tela da Band O programa do Pedro Augusto É, e a gente tá jogando fermento nesse bolo O bolo tá crescendo Quanta gente na paquera do Pedrão Aqui na tela da Band Quem é esse cara? Quem é esse Pedro Augusto aí? Esse baixinho da perna torta Com aeroporto de mosquito É o Pedro Augusto da Rádio Tupi Muito prazer Um abraço apertado Você que me ouve na Rádio Tupi De um mais três Todo santo dia De segunda a sábado Cerca de um milhão e meio De ouvintes na Rádio Tupi Que maravilha, né? 400 mil ouvintes por minuto A cada dia É fantástico, não é? E o bolo aqui na Band A gente tá jogando fermento E a audiência tá crescendo Eu só tenho que agradecer pela preferência Muito obrigado Muito obrigado A gente tá começando mais um programa Nesta sexta-feira O dia internacional do Tupi O dia internacional do Goró Mas vai com calma aí, ó Vai com calma O santo é de barro E pode quebrar, nego velho Amanhã é sábado Amanhã é dia de comer Aquele churrasquinho Aquele Aquele O que é isso, bicho? Aquele churrasquinho gostoso Com a família Um chopinho Uma caipirinha Que não faz mal a ninguém A gente trabalha a semana inteira E chega o sábado A gente pode curtir Extravasar Descansar Deita no sofá Deixa a sua esposa Fazer uma cosquinha no pé Esse pé chulesento Que você tem aí Né? Bom, eu quero abrir o programa de hoje Com uma notícia Bem inusitada Preste atenção nesse caso Um garoto Matou a ex-namorada Por espalhar Porque ela espalhou na internet Que o pinguelo dele Era pequenininho Ela espalhou na internet Que o pinguelo dele É bicho uruquinha É bicho Então o Renato Santos Dezoito anos Ele tinha dificuldades Em se relacionar sexualmente Com a mulherada Por causa do pinguelinho dele Que é muito miudinho Né? Há alguns meses O rapaz conheceu uma jovem De 16 anos Com quem iniciou um relacionamento E recentemente O casal acabou brigando Durante a relação sexual Porque a garota Reclamou Do tamanho do pinguelo do cara Na briga A jovem pediu o final do relacionamento Ela não queria mais saber De namorar o rapaz Certo? Inconformado O rapaz passou a ameaçar A ex-namorada Tentando uma reconciliação E ela dizia Não Eu não quero mais saber de você Eu não quero E para se vingar A adolescente Espalhou pela internet Que o ex dela Tinha o pinguelinho Muito pequenininho E ele passou a ser alvo De brincadeiras Encarnação dos amigos dele Olha isso Revoltado O jovem armou-se com um revólver Ele armou-se com um revólver E foi até a casa da ex-namorada Ele foi até a casa da ex-namorada Lá no Piauí E o que que ele fez? O que que ele fez? Quando a garota apareceu na frente dele Ele apontou a arma Dizendo Eu vou te matar Eu vou te matar Você acabou com a minha vida Eu vou te matar Toma! 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 Foram três tiros Três tiros Após o crime Ele fugiu Sem deixar pistas É mole? Ou vocês querem mais? Vem ó Meu Deus do céu Que situação Né? Tem um ditado que diz Que tamanho não é documento Não é verdade? Se você sofre Porque de repente tem um pinguelinho desse tamanhinho Não esquenta a cabeça, rapaz Não! O importante é o amor Tamanho não é documento não, nego velho Olha a outra aqui, ó Olha esse caso aqui Restaurante oferece hambúrguer com recheio de aranha Lá nos Estados Unidos Você, em algum momento na sua vida, você já comeu uma aranha? Você sabe o gosto que tem comer uma aranha? Olha, um restaurante nos Estados Unidos Gerou polêmica nas redes sociais Depois que passou a oferecer um hambúrguer com recheio de aranha Mas é aquela aranha grandona Seria o que? Uma tarântula? É isso? Hein? Caranguejeira É aquela aranha cabeluda, velho É uma espécie de aranha grande Cabeluda Um restaurante que fica no estado da Carolina do Norte É famoso pelos lanches exóticos Lá tem jacaré Olha só Tem iguana É, bicho Tem até cobra Tem cada cobra, ó Deste tamanho Cada cobra enorme Lá você pode comer tartaruga Até carne de gato, se bobear, tem lá Não é isso, Alcina? É É, insetos como É, tem o que? Tem até mosquito da dengue lá, velho É coisa de doido Segundo o restaurante A aranha tem gosto de caranguejo Ou marisco O sanduíche custa o equivalente a 100 reais Bicho Porra, mas que sanduíche caro é este, bicho E quem conseguir comer a aranha inteira Ganha, ganha uma camiseta eternizando o feito Olha que maravilha Até a luz aqui do estúdio acendeu Ela estava apagada, né? E acabou acendendo Acontece de tudo aqui nesse estúdio aqui Certo, bicho? Mas é o final dos tempos ou não é? Podia deixar a aranha em paz, não? Vai fazer mal pra coitada da aranha Certo? Mas lá nos Estados Unidos Só tem maluco Só tem maluco Tem tempo aí, não? Tem tempo Não tem mais tempo Que peninha Que peninha de galinha Ai, papai Ai, mamãe Ai, vovó Que peninha de galinha Vou falar em galinha Estou fazendo a minha dietinha Vou pedir pra minha mulher Preparar Uma galinha lá em casa Neste final de semana Ela já está lá correndo atrás da galinha já Pra preparar uma galinha ensopada Certo? Vou convidar uns amigos E amigas Né? Pra comer uma galinhada lá em casa Tem gente que gosta do pé da galinha, bicho Tem outro que já prefere o pescoço da galinha Tem outro que já prefere o traseiro da galinha E por aí vai Eu adoro moela de galinha A moela Gosto muito de moela Bicho Chega de papo furado Daqui a pouquinho eu volto Vamos lá O Pedro Augusto volta já Hospital Oftalmológico Santa Beatriz Mais de 50 anos cuidando bem dos seus olhos São Gonçalo, Fonseca e Caraí E no centro de Niterói Atendimento e equipe médica qualificada Catarata, cirurgia laser É o que há de mais moderno Hospital Oftalmológico Santa Beatriz Ligue e marque a sua consulta 21 26268000 21 26268000 Quer assistir a conteúdos exclusivos e ter acesso a todos os programas do Pedro Augusto? Então é só seguir o Pedro nas redes sociais Quer anunciar na maior audiência do rádio, agora na TV? Então anuncie no programa do Pedro Augusto Associe a sua marca ou produto a um campeão de audiência e credibilidade Anunciar no programa Pedro Augusto é fácil e cabe no seu orçamento Ligue já 21 990 688547 990 688547 Anuncie no programa Pedro Augusto Hospital Oftalmológico Santa Beatriz 51 anos cuidando bem dos seus olhos Você que não tem plano de saúde, Cartão Osbe oferece desconto em consultas e exames Informações 26268000 26268000 O Pedro Augusto está de volta Tem gente que torce para ser ao contrário Mas Você que está me assistindo aqui pela Band Aqui é o Pedro Augusto da Rádio Tupi E isso onde eu apresento o meu programa todos os dias De segunda a sábado De uma às três Na Rádio Tupi do Rio É isso aí, morcegada Tá aqui o meu cartão Este é o meu cartão Isso Do Hospital Santa Beatriz Isso mesmo Você pode agendar agora a sua consulta Olha o telefone 26268000 O mais moderno hospital de cirurgia oftalmológica do Brasil Em Icaraí, Fonseca, no centro de Niterói E em São Gonçalo também O Cartão Osbe proporciona desconto em consultas, exames e cirurgias também E para adquirir o cartão Você não precisa pagar absolutamente nada E se você for operar catarata, glaucoma, retina Ou qualquer outro problema nos olhos Você vai ganhar até 50% de desconto Ligue agora Diga que você assiste o Pedro Augusto aqui na Band E garanta 50% de desconto na consulta Olha o telefone, eu vou repetir 26268000 26268000 É só ligar e falar em nome do Pedro Augusto Lá no Hospital Santa Beatriz Que vídeo foi esse que te mandaram, Pedro Augusto? É o Pedro Augusto Olha isso É o Rio de Janeiro É o Pedro Augusto É o peixe de assassino Olha como trabalha esse macaquinho Já não existe a esperança do amor que morrer Já não existe a esperança do amor que morrer Já não existe a esperança do amor que morrer A solidão, a mordura, despreza mais mais A vida de solteiro não é fácil não Vou lamentando a sorte que a vida me der Olha como trabalha o macaquito Olha esse maluco Será que o trem vai passar na cabeça dele, bicho? Olha isso! Meu Deus! É o Pedro Augusto! Não! 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 É o Pedro Augusto! Olha o morcego, velho! É o Pedro Augusto! Olha isso! Olha isso! Olha o morcego! É o Pedro Augusto! Vai, coragem! Será que ela vai conseguir? Ei, tu vai cair, ó! Esse aí tá podre! O outro tem que ser... Cuidado, velho! Olha o gás! Ei, meu Deus do céu! Olha o gás! Coitadinha! Olha a outra rindo da desgraça da pobre da mulher! Foi a feita-feira! Bota pra atorar! Aê! Hoje é sexta-feira! É o Pedro Augusto! Bota pra atorar! Aê! 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 O repórter do povo! Tiago Barcelos! Ele esteve em Vargem Grande, onde a prefeitura fez uma obra de urbanização, mas não instalou tubulação de água! É brincadeira, velho! O Tiago acompanhou tudo de perto! Vamos lá! Socorro Pedro Augusto! Pedro Augusto! A gente está hoje em Vargem Grande, na rua Caminho da Cascatinha. A prefeitura em 2012 fez uma obra aqui maravilhosa. Pavimentou, fez a calçada, iluminação. Ficou muito bonito, mas esqueceu do principal. Embaixo da terra, passar tubulação de água para os moradores receber o serviço da CEDAI. Vou entrar aqui agora na casa de um morador, que vai mostrar pra gente como é que ele faz. A situação é essa, água de poço e não é própria, é pro uso, né? Isso aí, a água daqui, ó, só é água de poço mesmo. E ela é uma água completamente que você usa, ó. Sente o cheirinho dessa água aí. É, o cheiro de ferro é muito forte. Isso aí, ferrugem. É que a gente consome a nossa água aqui, a gente tem que fazer essa. É tratar pra conseguir usar. Sem isso aí, a gente não tem solução. E aí, Leandro? Tô vendo que você deixou acumular aqui um pouquinho de louça, né? Deixei acumular aqui, porque aí a gente deixa a louça bastante juntar e depois a gente ensabou tudo e dá o improviso como pode, né? Porque água na torneira é nada. Não tem água pra viver. Viver do jeito que a gente tá aí é muito difícil mesmo. Socorro, Pedro Augusto! O Tiago Barcelos até se ofereceu pra lavar a louça lá da casa do rapaz, mas infelizmente não tem água. E a água que tem é do poço. E eles chamam essa água de saloba, não é isso? Hein? Salobra! Tiago Barcelos, por que você já não ajudou o cara a lavar a louça, cara? Tem água. Por que você não contratou então um caminhão pipa, velho? Coitada da população, né, bicho? É absurdo a prefeitura. Entrar ali, gastar dinheiro, fazer pavimentação, calçado, iluminação e esquecer do principal. Uma tubulação lá pra poder... Você tá de sacanagem com o prefeito, bicho? Não, esse é o pior, esse é o passado. É. É a historinha do quanto mais prefeito, pior. Juntar o ruim com o pior ainda... Que que é isso? A gente que vai dar. Ai, papai, deu até a microfonia, cara. Deu até a microfonia. Rapaz do céu. Quer dizer que tem o asfalto tudo direitinho, a calçadinha bonitinha, mas debaixo do asfalto não tem tubulação, né, pra que possa passar água limpa, pra chegar nas torneiras, no chuveiro da população, pra tomar aquele banho gostoso, de uma sexta-feira. Isso é uma sacanagem, né, ó, Thiago Marcelo. Isso aí, ó, a gente vai fazer obra pra fazer a tubulação, quebra tudo, o dinheiro que se gastou ali, o dinheiro público, o dinheiro que sai do nosso bolso aqui, vai tudo pro ralo abaixo, pra fazer novamente uma nova obra, botar um novo asfalto. O Pedro Augusto volta já. Hospital Oftalmológico Santa Beatriz, mais de 50 anos cuidando bem dos seus olhos. São Gonçalo, Fonseca e Caraí e no centro de Niterói. Atendimento e equipe médica qualificada. Catarata, cirurgia laser, é o que há de mais moderno. Hospital Oftalmológico Santa Beatriz, ligue e marque a sua consulta. 21 2626-8000, 21 2626-8000. Quer assistir a conteúdos exclusivos e ter acesso a todos os programas do Pedro Augusto? Então é só seguir o Pedro nas redes sociais. Quer anunciar na maior audiência do rádio, agora na TV? Então anuncie no programa do Pedro Augusto. Associe a sua marca ou produto a um campeão de audiência e credibilidade. Anunciar no programa Pedro Augusto é fácil e cabe no seu orçamento. Ligue já. 21 990-68-8547. Anuncie no programa Pedro Augusto. Hospital Oftalmológico Santa Beatriz, 51 anos cuidando bem dos seus olhos. Você que não tem plano de saúde, cartão OSB oferece desconto em consultas e exames. Informações 26268000, 26268000. O Pedro Augusto está de volta. De volta na tela da Band. É isso aí, bicho. É uma explosão. É uma bomba atômica. Estamos juntos. E você que sente câimbras, dores nas pernas, as terríveis dores nas pernas. Como dói, não é verdade? Que acabam tirando a sua paciência, a sua alegria até de sair de casa. Às vezes você quer passear com o marido e as pernas não deixam. As dores são terríveis. Então, eu tenho uma maravilhosa e importante notícia para você. Com o uso diário de Ativical D3, você previne contra a osteoporose e ajuda a eliminar essas terríveis dores e câimbras também. Ativical D3 não tem contraindicações. Por quê? Porque não é remédio. É um suplemento alimentar. Ativical D3 não contém açúcar. Por isso, não engorda. Vamos começar hoje. Hoje, sexta-feira. Vamos começar esse tratamento? Vamos? Ativical D3. O mais completo. Pois além do cálcio, da vitamina D3 contém o magnésio que irá ajudar a eliminar essas terríveis dores e câimbras também. Tem o zinco. Zinco que aumenta a sua imunidade. Você encontra o Ativical D3 nas melhores drogarias e principalmente nas drogarias galante. Ou, se preferir, receba em sua casa. Sem taxa de entrega. Sem taxa de entrega pelo telefone. 4002-37-68. 4002-37-68. Ativical D3. Isso mesmo. Vamos mandar essa dor nas pernas embora. Vamos mandar as dores embora. E as câimbras também. Ativical D3. Este é um santo remédio, hein, gente? E agora, gente, eu quero trazer aqui, no palco da Band, um grande amigo, um grande irmão. Ontem foi aniversário dele, completando mais uma primavera. Aí vem ele, Beto Correia! Não deixe que a saudade more no seu coração. Plante felicidade no lugar da solidão. Ficar choramingando feito o povo apaixonado. Melhor estar sozinho do que mal acompanhado. É verdade, cara. É, vamos lá. Se nada acontece do jeito que você quer, põe as cartas na mesa, deu fora, mete o pé. É, é, é assim que tem que ser. É, é, é assim que a vida é. É, é, é assim que tem que ser. É, é, é assim que a vida é. Desapega, não se apega, não. Não pode mais guardar tudo o seu coração. Desapega, não se apega, não. Que a vila anda, saia dessa, meu irmão. Beto Correia! É, é, é. Desapega, meu irmão. É isso aí, Beto. Não deixe que a saudade more no seu coração. Plante felicidade no lugar da solidão. Ficar choramingando feito o povo apaixonado. Melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Neto. Se nada acontece do jeito que você quer, põe as cartas na mesa, deu fora, mete o pé. É, é, é assim que tem que ser. É, 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 é assim que a vida é. É, 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 é assim que tem que ser. É, é, é assim que a vida é. Desapega, não se apega, não. Não pode mais guardar tudo o seu coração. Desapega, não se apega, não. Que a fila anda, saia dessa, meu irmão. Desapega, não se apega, não. Não pode mais guardar tudo o seu coração. Desapega, não se apega, não. Que a fila anda, saia dessa, meu irmão. Desapega, não se apega, não. Não pode mais guardar tudo o seu coração. Desapega, não se apega, não. Que a fila anda, saia dessa, meu irmão. Beto Correia Desapega Grande Beto Grande Pedro Augusto Que prazerzaço poder estar aqui mais uma vez O prazer é todo nosso, olha aqui O novo CD do Beto Correia O Beto tem um coração imenso É um cara maravilhoso E esse é o volume 1, hein Beto Correia regrava suas composições Volume 1 Sim E ontem foi seu aniversário E a gente tá comemorando aqui no programa Não, ontem não, dia 19 Mas tô aqui hoje comemorando É o mês de abril todo, né Rapaz, parabéns, que Deus te abençoe Que Nossa Senhora Aparecida te guarde E que você continue sendo esse amigão Esse parceiro aí Maravilhoso Uma salva de palmas Vamos pro Beto Correia E aí Valeu Beto Vamos lá Beto Vem aqui Beto Agradecendo a todos os entrevistados Doutora Jamile Moura Tanta gente querida Tanta gente querida O padre Nosso querido padre William Bernardo Que está resfriado Hoje não pôde vir Então eu peço aqui Pelo nosso querido padre William Bernardo Olha, aqui é um cara Sensacional Um cara que a gente ama muito Agradecendo a todos vocês Que seja um final de semana De muita paz De muito amor Muita luz Que Nossa Senhora Aparecida Ele cubra Com seu manto azul sagrado Eu não sou padre Eu não sou pastor Eu não sou santo E não faço milagres Mas a minha fé em Cristo Jesus Na Virgem Maria Santíssima A minha fé é inabalável Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Que Nossa Senhora Aparecida Abençoe a sua vida Traga o seu emprego De volta Eu sei que você está sofrendo Com a falta Do teu emprego Agora tenha fé Acredite em Deus Na Virgem Maria Santíssima Deus Olha Ele é maravilhoso Não fique assim Levanta esse astral Vambora Com Deus E Nossa Senhora Tchau pessoal Ótimo final de semana De muita paz Muita luz Tchau gente Segura na mão de Deus E vá Se as águas Do mar da vida Quiserem Quiserem te afogar Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Se a jornada é pesada E te cansas da caminhada Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Orando Jejuando Confiando e confessando Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus 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 Segura na mão de Deus